Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitão89, então galera, já vou deixar meu Instagram aqui embaixo Acabei de sair do trampo galera, e resolvi fazer, tem gente que tava pedindo pra mim Que eu gravo em 1080 né, em 60 PS Aí eu vou testar o 4K agora do iPhone, já tá no 4K se eu não me engano, beleza? E pra não filmar só eu, e pra não ficar um vídeo também muito curto Vou filmar o trânsito aqui, só que o trânsito aqui tá meio parado, tá meio sem graça Mas galera, já vai deixando um like aí, e comenta aí também se vocês gostou, se vocês estão vendo diferença, entendeu? O 4K também tem que ver se o aplicativo que eu tô usando no celular também não... Como que eu vou dizer? Não perde um pouco a resolução, entendeu? Mas eu acredito que não, ou talvez sim, eu não sei, porque o celular eu não entendo muito, entendeu? Mas agora eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem E tá um tempo legal que tá chuvoso, aí vai dar aquele negócio assim mais tchan né Mas qualquer coisa eu faço quando tiver sol também o 4K pra vocês verem Se tem muita diferença, beleza? Então vamos lá galera, deixa eu virar a câmera aqui Aí galera, eu não sei se o vídeo vai ficar no som, porque tá conectado no som Se o áudio ficar ruim você já sabe, tá ligado? Mas olha pra você ver que qualidade galera Deixa eu ver se eu consigo virar um pouquinho mais aqui pra vocês Mas olha que qualidade véi Nossa, é incrível, incrível Se tremer um pouquinho é porque tá no suporte aqui do celular, entendeu? Mas tá incrível Olha, aqui Ó, sempre tem, na maioria das vezes, no mínimo duas pistas Aqui é a Huawei que fala, que no caso é a BR No mínimo duas, três ou quatro Sempre, nunca vai ter só uma Mas o trânsito sempre dá isso Sempre fica lindo Agora que tá chovendo aí, ó Entendeu? Se fosse no Brasil, tivesse isso Meu filho, você acha que o trânsito ia ficar assim? Do jeito que o pessoal é louco? Nunca E aqui sempre é separado Tá vendo da outra mão, entendeu? Às vezes tem aquele gramado enorme assim Separando Ou às vezes Esse negócio aí Ó os caminhão-minho Aí ali A quarta faixa ali é pra saída Pra entrar em alguma cidade Mas normalmente Às vezes também tem as quatro assim Andando na Huawei mesmo Mas olha pra vocês verem Nossa, velho Que imagem Na moral Que imagem Eu tô impressionado, velho Nem preciso gravar Porque normalmente A maioria grava no 1080 mesmo Normal, né? Aí eu que tô gravando no 1080 São poucas pessoas que colocam 4K, né? Ainda mais na internet do Brasil Então aí eu fico gravando Pra ficar um arquivo mais Mais leve, né? No celular Até que o Do 13 Pro Max O menor giga é 128, né? Mas Eu normalmente eu edito Posto e já apago Mas eu vou ver se eu coloco aquele aí Pagar o iCloud de 50 giga, né? Talvez vou salvar Às vezes que eu quiser fazer alguma coisa e tal Ah, hoje fez calor, galera Agora que começou a esfriar Começou a chover O tempo ficou mais frio Mas Hoje tava fazendo um calorzinho gostoso Um solzinho Top E esse vídeo eu tô falando pra lá E eu tô na faixa Onde anda mais rápido Só que os outros lá Tão andando mais do que aqui Dá pra entender, galera? É complicado Deixa eu passar pra outra aqui Porque Eu tenho que sair na outra saída ali E é bom que vocês vejam outro carro, né? Só que ninguém tá Tá deixando eu ir Vou agora Eu vou agora Vai fora Aí o cara deixou Se não deixasse também Eu ia de qualquer jeito Aqui é o Vitão Tá doido? E aí, galerinha? Será que tá dando pra vocês verem uma qualidade boa? Depois eu vou fazer sem chuva Normal Um dia brilhando Solzinho Vai ficar um troço bacana Mas eu acho que tá uma Pra mim aqui Olhando agora Tá uma qualidade ótima Só pra mim Tá balançando muito o celular aqui, né? Por causa do trânsito Por causa do suporte, né? Mas pra mim Tá uma qualidade Nossa Ótima Ele só tá em 4K Em 30 FPS Pra mim Eu acho que tem 60 Mas como eu tô no trânsito Aqui Eu não consegui colocar Eita, hein? Só falando errado Então ajuda eu aí Mas então, galera Eu vou finalizar o vídeo aqui Porque eu também tenho que usar o GPS aqui agora Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa bastante like E deixa nos comentários aí O que vocês acharam do 4K do iPhone Beleza? E eu fui!